Atenção! Quinto por dentro de Vinita, em sétimo Lavely Magic, depois Chimeneça, Tessiella e Flor. Apenas 700 para o disco, o Chuchu da Xuxa vem para cima da número 4, Maravilha Negra, que ainda é a ponteira. As duas estão agarradas, Lavely Magic achou uma boa passagem, passou francamente para a terceira posição. Em quarto vai correndo a número 5 de Le Baby, contorna a curva e entram pela reta final. Pelo meio da pista, a ponteira Maravilha Negra, ela mantém meio corpo de vantagem lá por dentro. A número 8 de Lavely Magic vai forçando a segunda colocação, vai sendo arrancada para fora de Vinita, corre em terceiro com o Chuchu da Xuxa tentando voltar na ponta Maravilha Negra. Ela tem folga de 1, 2 corpos para Lavely Magic e tenta encurtar Maravilha Negra e Lavely Magic e tenta arrancar da retaguarda a número 2, Cielo e Flor, na ponta Maravilha Negra. 1, 2, 3 corpos de vantagem para Lavely Magic em segundo. Cielo e Flor correm na terceira colocação, não perde mais Maravilha Negra, cruzam a faixa final. Segundo Lavely Magic, terceira colocação Cielo e Flor em quarto de Vinita. Vitória firme para Maravilha Negra, número 4. Segunda posição para Lavely Magic, número 8. Mais uma vez formando a dupla, em terceiro Cielo e Flor, número 2. Quarta posição para Meia Dúzia de Vinita. Completou o marcador aqui por fora, a número 1 de Ximeneça. Em sexto Le Baby.